Olha só a transformação que eu fiz nessa cadeira de praia, o resultado vai te surpreender. Pintei os pés e as laterais com primer spray e depois tinta spray na cor preta. Peguei uma espuma velha que eu tinha e cortei ela ao meio, dividindo em duas partes mais finas. Aí eu usei cola quente só pra facilitar na hora de posicionar as espumas na parte da frente e atrás do encosto. Fiz um acabamento nas espumas com estilete pra deixar as bordas arredondadas. Peguei uma capa de almofada, abri ela em três lados e aí eu posicionei no encosto e foi só costurar com pontos simples mesmo, em todas as laterais. Na parte de baixo, pra ficar mais firme, eu costurei na própria estrutura da cadeira. Repeti o mesmo processo no assento e coloquei outra capa de almofada. Peguei duas ripas de madeira, colei elas juntas, formando um L, usando cola instantânea. Repeti o mesmo processo com outras duas e passei o stem pra proteger. No encosto do braço da cadeira, eu fiz dois furos por onde eu vou parafusar essas ripas de madeira. E o que antes era assim, ficou assim. Gostou? Fiz essa transformação a pedido de uma seguidora. Se você tem algum pedido, deixe nos comentários. Meu nome é Raiza Guerra e sigo Mania pra mais dicas.